Música 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 Myor Música Mas quando nós cantamos com joia É a joia do saluto em nós Que o Senhor Deus nos bendiga Sem mais tarde lêvamos para a leitura da palavra de Deus Nós liramos sempre no 1º capítulo 1, versículo 19 A 20º Sabem-se, meu bem-aimado Assim que todo homem seja pronta a ouvir Lando a falar Lando a se metter em colégio Porque a colégio de homem não cumpre a justiça de Deus Mungu, nosso Pai Celeste Nós inclinamos nos têtes e nos cœurs Para te remerciar Se nos a donna a jornada de hoje Se há um bom tempo Que nós podemos passar toda a jornada Se é o momento que está chegando Mungu, nosso coração deve ser ensinado por Dio Descento parmi nós E a complir a promessa Remplir nosso coração E nos têtes e nos têtes E nos têtes que estamos prontos a recebida Que nós accepcermos toda a correcção A través da palavra e do Saint-Esprit A la fin do culto O retornamos na graça a Tua L'honneira a Tua E priemos no nome de Jesus Cristo Amém Amém Nós podemos nos assear A colher de l'honneira não pode complir a justiça de Deus E nós vamos verificar Ciclip E nós vamos ver como a colher foi uma whileia Quando a colher sesione Meme na Panha de Dio Eles oubliam Que ele é um Enfão de Dio A esse momento Você pode ser surpreendido e insultar mesmo Quando o filho de Deus não insulta A causa da colé Se a colé saisi uma pessoa Isso é uma etapa de folia A causa da colé A pessoa agir Ela vai mal agir Quando o filho de Deus não pita Para que a colé Para que o filho de Deus não falam Ele explica o que ele fez Ele vai mesmo Ele vai até a tayar Para que o filho de Deus não falam Porquê? Isso é uma hipótese que o filho de Deus não falam É como se é uma pessoa que já perdeu sua inteligência É porquê? Quando o filho de Deus não falam É verdade, ele não falam A pessoa que o filho de Deus não falam Mas a maneira que o filho de Deus não falam É essa maneira que o filho de Deus não falam Se a colé saisi um pai Ele pode pegar uma machete Ele te tue Se a colé saisi um pai Ele pode referir para que o filho de Deus não falam E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Porque as obras eram mauvaises E que o seu frere era justo Amém Ele foi saído pela colé Ele a tuado seu frere Depois de l'avoir tuado O que é isso é meu versículo 9 Meu Deus é descendu Para observar o que aconteceu O que aconteceu Como você disse isso? Quando você disse isso, se alguém derrita, ele perdeu mesmo o bom sentido, ele perdeu o mundo, ele perdeu o pensamento. Isso é o versículo 9. Agora, escutem-se no versículo 9. Deus disse a Caim, onde é teu irmão Abel? Ele respondeu, Eu não sei, não sei se que eu não sei, mas você devem ter que ir para você. Você devem ter que ir para você, não é o que eu não tenho. Ele já disse, ele já disse, ele já disse, ele disse, ele disse, ele respondeu, ele disse, ele disse, eu não sei, não sei se que eu não sei, ele disse, ele disse a Deus, ele disse, ele disse, de mon frere, ue e mungu, uri nuega a ue e mungu, uri nuega a ue mungu, chocu a man a roi ya kukatana bitampi, e aí na roi ya Cristo apana, roi ya ki bengu, e aí na roi ya mungu apana, roi ya ki buri, e aí na roi ya mungu apana, roi ya Cristo anekaraka roi ya kuidinendekesa, roi ya kuidishusha, chocane batoto ya mungu, e por que os irmãos de Deus eles são identificados com o agne que o agne que o agne que o agne e o agne que o agne que alguém começa a se engordar que ele é que ele é que Deus nos aide que nós não se tornamos e quando você se rica que Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe porque o agne quer o agne Se você agir em algo que é contra a palavra de Deus E que você tem o Espírito de Deus em você Sabe que Deus está atratado Se o Espírito de Deus em você Isso significa que Deus está atratado Que Deus nos ajuda Quando alguém começa a falar mal contra seu filho Não há problema de um filho me atratado Ou um filho me atratado Se você tem o seu filho Não há problemas de um filho E o problema de atratar a falha ao parent As pessoas falam A pessoa que faz o mundo A pessoa que faz o mundo Tudo bem, não há Você pode colocar o mundo um filho Não tem o espírito de esse filho Talvez você não sei mesmo como os pais se tornaram Para os retornar da palavra de Deus Mas você não tem o sujeito Mas você não tem o sujeito Se mocar de Deus 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 Que Deus nos abençoe O que você faz lá também Deus vai te reminere Quando Deus vai te reminere Quando Deus vai te reminere Deus vai se mocar de Deus Se mocar de Deus Se não terá quem te consolerá Isso será um problema triste Sim, meu irmão A causa do amor de Cristo A nós Mesmo que meu irmão agiu mal Quando vem me dizer Porque eu amo E o amor de Deus Que é o amor de Deus Que é o amor de Deus Eu não aceitarai Eu falo da bíblia São Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 18 à 15 Se mambulem xd Se mambulem xd Vai ver seu filho Eu disse que quando você viu o mal de seu próximo Vai propagar Você propaga O que você recebe como salão Você vai apenas A gente vai dar a sua reputação Uma pena que o alabishia era soco Gâchia sua reputação Meu frere, você não consegue estar aqui Você se deixa ver como uma pequena coisa Mas isso é uma coisa importante Se alguém continua a marchar com as coisas dos homens Até o que é isso, ele morre com isso Você vê que ele morre com essa pessoa Quando ele é partiu à la croix Ele pate lá onde está o domingo Ele recebeu, experimentou Ele querendo receber o mesmo perdão Se você começar a falar Se você começar a falar Se você começar a falar A medicação Se você começar a falar 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 Se você começar a propagar 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 Você também vai te dar conta Porque você não tem feito o trabalho que você já fez Se você vê que o seu amigo é Se ele é, ele fala com ele Se ele é um filho de Deus Ele te escuta Mas você vai salvar uma alma Mas se ele te escuta, ele volta Ele não vai dizer a sua pessoa Quando seus freres já estavam retornados Ele não podia voltar e lhe perder Você não fez um bom trabalho Mas você ajudou seu frere a retornado Mas como você propaga o seu marido É isso o salário que você recebe Ele não vai te pagar Você não vai te pagar Você vai te reminere você mesmo Que o Senhor nos bendiga no caminho Não a partir de uma única word E a parte essa coisa Teve um outro esperito Eu tenho um esperito Um esperito Eu posso que soustaz Que soustaz Que soustaz Que soustaz Que soustaz Que soustaz Ou seja Que soustaz Tudo sei Eu passo di wherever Nasıl PARME E aí eu conheço mesmo que ninguém dizia Que Deus é que existe assim Agora esta a vontade de me descer... 略iririririririrır. Agora você diz que os juir e com a apaixonados de nós... Seu é uma alguma coisa... Se viu o meu filho... Quando você vê o meu chewing hegegas, Quando você vê que eu disse ele... Mas isso é isso é a minha vida... Eu não sei se que eu estou dizendo meus empapos, Seu preuzeiro... Seu preuzeiro... Seu preuzeiro... Seu preuzeiro... Ele não sabe o que o apagão Ele não ouve o pônei O apagão, ele não sabore Ele não sabe o que o apagão Ele não sabe o apagão Ele não sabe o apagão Ou você aprende Ele não sabe o apagão Ele não sabe o apagão Que tu tens deus Que tu seras maldito por Deus Como é este o apagão Aquilésia é prostitua Mas eu não tenho que ir é um méchant. Tu conhece, meu filho, como a gente dizia domingo, é um méchant para nós, é um méchant para nós é não o que a gente faz o mesmo, mas é um homem assim, é um homem aqui, ele conhece a verdade que ele conhece a verdade, mas ele conhece o contrário da vontade de Deus, porque a Bíblia é assim, a Bíblia diz que Se você não sabe fazer ou se for para fazer fila Com você conhece seu pé Se você não resolve Você não sabe o que a médico Até que CHAT N Verkehr Exód Não, não, não Vamos falar agora da crítica N Você não acha que você não deixa mais na Símango? Na Calomne, pedo. Na Calomne. Na Singiésiana. Na Calomne. Na Calomne. Aqui, você não tem vida, a mambo. Ce n'estsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Quem a meu filho? A minha filho? Ele está tudo bem. Eu não sei o controle. Quem está que está tudo mais perto da minha filha? Então, quem está para eu ir para minha filha? E naquipatia o fula Auna na Esprit a Cristo apan Kama ongulilikuwa na roya Cristo Ndania Mambo ya vida na figue moenzako Buchungu bwake Kama na furai Manayaki auna munguili wa Cristo Benyekua munguili wa Cristo Kama moya naumizua Shebote maumivi na tubamba Kama moya na barikiwa Fura yinakua yetu shebote Me wewewe na furaiyabubayabandukuyab Você está rejeitando o mal do que o Senhor Você está rejeitando o mal do que o Senhor Porque o Cristo não está em você Você está trompando Deus não pode passar Nós não se moquemos de Deus Quando você está em Kalanga Você recolterá Quando você está em Zambia Quando você está em Zambia Quando você está em Neno Você recolterá a vida eterna Você recolterá a vida eterna Jesus nos bendiga A vida e a vida A vida e a vida A vida e a vida Você não pode passar Para os filhos de Deus Exode 23 Quando você está em Neno Você está em Neno Você está em Neno Como você está em Neno Exode 23 Versículo 16 Versículo 16 Não, não Excuse-me Exode 20 Versículo 16 Você não portará De faux témoignages Contra o próximo A vida e a vida 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 Não te testemunha Para o próximo Versículo 25 Versículo 25 Versículo 20 A vida e a vida A vida e a vida A vida A vida e a vida A vida A vida e a vida 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 Lhes E você resta para o quê? Que Deus te ajuda Você está trabalhando com os irmãos Nós vamos ler na prédicação do serviteiro de Jair 2ª parte 439 439 339 439 439 439 439 439 439 539 539 539 Se tu parles uma parola mauvaise contra o teu filho Porque em parlando mal contra o teu filho Tu és en train de les tuer E se tu parles mal contra ta sœur Tu parles mal contra o teu filho Là tu as même la force, se tu pouvais avoir l'occasion Tu queres même prendre les couteaux et la poignarder Prendre même les fusiles et les fusiliers Laissons de parler en mal contre les autres Ce n'est pas une bonne nature Quelles sont les conséquences de cette affaire Que Dieu nous aide tant Christ est le mystère de Dieu révélé Paragraphe 80 Vous allez lire tout ce que j'ai coloré là Ok, là aussi Ok Aimez-vous les uns les autres ? Si nous nous aimons Nous ne pouvons pas nous critiquer Si nous nous aimons Aimez-vous les uns les autres ? Peu importe ce que le diable essaye de dire Aimez-vous les uns les autres ? Vous formez tous un bon groupe Un groupe bien sympathique Mais souvenez-vous Moukumbu keivi Demona vertu sema Moukumbu keu kalamushoyang Vous voyez Moukumbu keu kalamushoyang Satan ne va pas laisser ça comme ça Moukumbu keu kalamushoyang Moukumbu keu kalamushoyang Moukumbu keu kalamushoyang Moukumbu keu kalamushoyang Non monsieur Apanu keu kalamushoyang Il tirera sur tout Ata tumia zaidi Si il faut Il introduira quelqu'un Pour en faire sa cible Ata beba ta moukumbu keu kalamushoyang Ata moukumbu keu kalamushoyang Ata kwa moukumbu keu kalamushoyang Bwana moukumbu keu kalamushoyang Kaji ya koubeba mambo ya ukuku Koupeleka ukwu Aina kaji ya moukumbu keu kalamushoyang Ou kaji ya shetani Parce que l'acquisateur de nos frères C'est le diable Il introduira un critiqueur Ou un incroyant Ata ingisha moukumbu keu kalamushoyang Ou un incroyant La suyera la Et le fera Fracterniser avec vous Bien tranquille Bien tranquille Bien tranquille Bien tranquille Bien tranquille Et ensuite Il injectera à cet individu Un jarre de poison Et yo Ata beba ule mutumishi Waki ule nawega mukanisa Ana beba insumu Ana muingisha ayu Jokwa mana roo ya mashimango Roo ya manungu niko Kubeba mambo ya ukuku Kupeleka ukuku Ninsum Mungu na muanga mukanisa Bile bitu Bile bitu Bile bitu Bile bitu Bile bitu C'est un mal Mais y'a absolument Ou priei por essa mulher Ou por a pessoa em question Ou por essa mulher Priei simplesmente por eles E resta firmemente Atachada aos outros Amém Quando ele disse que alguém É o Espírito de Cristo Se prende as coisas de nosso pastor Se enviar as coisas que tem E ver como nós É a chance de se aplicar Se a partir da igreja Se você conversa Se você conversa The겁 ouvir E a chance de se aplicar As levas ações As our amigas É o sentimento Não é assim para reunir É só que eles se separam Se você conversa Ou se fala Ou se fala que não se torne o marido ou a mulher lá você faz aquele trabalho é para que esses gente se ame é para que eles se divisam mas o que nós conhecemos é o diabo que divisa os gente Deus uniu quem está na Genese Biblia dizemos que Deus que Deus nos separa que Deus nos separa que Deus nos separa não separa que Deus nos separa assim vocêφ que você faz acir se fale que Deus nos visitas o diabo sim que você falar mal que Deus fará é perdi então é por que Deus te torne Eu não tinha ideia de fazer a letra. Eu não tinha vontade de fazer a letra. Eu tinha que fazer a letra. Eu que devia ser pastor. Eu que devia ser pastor. Eu que jongui. Você que começou. Porque eu era Mungo. Eu sei que hoje eu era Mungo. Você era mesmo que começou a letra. Porque eu era Mungo. Se você não hysteria a Mungo. Você não tem todo dentro com a Igreja. Aqui eu era a Mungo. por essa revelação eu tenho a gente eu te bati a minha igreja amém você pode ter a importância nossa querida e não se tem que ter, não se tem, não se tem não se tem que ter para a vida não se tem que ter pobre não se tem que ter pobre não se tem que ter pobre não se tem que ter vida Deus teve a vise e dizendo que ele merite o mais de aviso El que o good to me isando Ele étono como a sido eleva, que é como é as coisas que ele o faça Deus não faça-se erro em fazer o que alcança Ele somos uma pessoa, ele é o Deus Se ele é完全 e é o que é Ele é o Deus Ele é o que eu conheço a gente Ele é o que você vê hoje em que se cair Ele gâchou o marihilha e os outros que não tem um bom fundamento a todo o meu filho mas ele é choper na rua não tem que não, meu filho, a filha, não é sua filha mas Deus te disse antes que eu saí a maria, mas eu fui eu mesmo me gênero Deus me conduz eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei eu não sei, eu não sei nós vivemos em paz Mas você, por sua malice? Você vai me dar uma opção de serpente sobre você. Sim, mas não é sua mulher, você não te merece. Para você mesmo que ela não me pertence, mas eu creio que é a minha. Ok, você vê, ele é o berger, respeite-le. O que você conhece, ele vai me dar uma opção de serpente e você vai me dar uma opção de serpente. E isso porque ele foi estabil провendo a seu próprio lugar de serpente e eu fiz muita coisa. Oh Pana, garoto, do que você tiver uma opção de serpente. Nós pagamos a Rúmã de Catifá. Rúmã de Catifá está tendo à Minha Pépo. Mas o Espírito Santo marcha em lei Se alguém sabe de Deus Mas o Espírito Santo marcha em lei Mão é a etapa de um mundo Deus temendo que a gente Deus temendo que a gente Aleluia Mão é a etapa de um mundo Deus temendo que a gente Porque ele trabalha com Se Deus tivermos a puissance De nos sauver Se Ele tivermos a puissance De nos sauver Se Deus tivermos a puissance Como ele está levando a formar o Senhor Para entrar em seu corpo Para que ele venha nos sauver Ele trabalha através dos homens Mas se você não aceita Isso é o Espírito de Caen em você É só o ministério que você deve reconhecer Para os amigos Isso é o que é o Espírito? Sim, meu irmão Então, você vai guardar isso em memória O inimigo vai vir E quando ele vira Não se crampou, não se crampou Você vai guardar os homens Até quando ele vira, ele vira Olha que o Espírito de Caen em você Olha que o Espírito de Caen em você Ele te disse de Deus Você sabe o que ele te disse? Eu vou ficar aqui Eu, meu irmão Eu, meu irmão Eu, do meu abrir E o pessoal Eu, meu irmãos Eu, você adornei os ministérios Ele não vai exigir a vida Eu, do meu irmão Você diz aos gentes de não boas, mas você boas no conflito. Você diz aos gentes de não cumprir a dilitia, mas a primeira é dilitia é você. Você é uma mulher que é uma cidade. Você vai te cruzar com Deus. Você vai te cruzar com Deus. Você vai te cruzar com Deus. Acaba, Deus vive, meu irmão. E aquele que o diabo utiliza como ennemi Como ennemi Ou bem ele sortira Ou bem ele entrera e devrira É lá onde o psa me diz O homem mecha não lhe chastra de l'église Mas o homem mecha se chastra de ele mesmo Aquele mundo está com o homem O homem mecha se chastra de ele Você sabe porquê? Ele não tem o termômetro para examinar e saber se ele é justo Não se te diga que é gelo sem explícito Pastor Albert, não tem o termômetro que é gelo sem explícito Ele não tem o termômetro Ele não tem o termômetro É ele que sabe que você diz É ele que sabe que você é É ele que sabe que você é É ele que sabe que você é Essa não é a palavra do Espírito de Cristo Qual o dia que você vai viver? Qual o dia que você vai viver? Você vai ao fundo da roxia Para visitar a sra. Para visitar a sra. Para visitar a sra. 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 Em boa mãe. É quero ir ao fim de mim da vida. Qual Russell Gimera a que sa pessoa este homem é. Parece que foi monto para visitar a glacia. Não é meu cobrado a quem está a salvado. Agora sou eu st kl gemi pela nossa família. ÉRO. A切 que destined a sua vida sem A sra. A sra. Sra. Não é diferente do povo político. Algo que é o que é o qual é o exército. Algo que é o exército embe. Não é diferente do povo. Isso aqui. Não é diferente. Agora todo mundo. Nós temos a confusão. mostrav essa a confissão agora quero relar meu amor porque eu gosto deles são realmente então eu nos ab zawar eu tenho que ser beat podemosreen o irritado irmãs são働isле o espírito eu eu não sou convosco ele não é salvado eu tenho vivido lá eu não sou de repente neste garçal um problema ele pegou na manchete meu campo esse cristão se sentia sua momia tudo do ou mas quem está aqui Não quero, eu vou falar, Leveni É, eu vou falar de Roja Roja que cabela no Roja, meu pai O Espírito Tribal, você tem o meu espírito Até uma joia para a razão, você tem o meu espírito Mesmo se te conhece por default Se eu não sou mulher, não vou levar o bote para te chamar Parler da langue que todo mundo compreenderá Tu vai falar Porque os outros acham que ele vai deixar você É, é É Você não vai deixar o bote para te chamar Você não vai deixar o bote para te chamar Para asar Para asar Mas, você tem o bote Aquela cabeça Para o bote Como a coisa que ele vai deixar o bote para te chamar E nós vamos ter da eternidade Que você faz a terra É o Espírito de léternidade que vai nos influenciar Não há nenhum propós Néatl!!! Não adumpirá um espírito de clã Se deixa o bote para te chamar Nós somos um Eu não posso dizer Me gauche Eu sou fachado Contra você Eu vou te retranger Eu vou te retranger Eu vou te ver Eu quero dizer que você está falando Me gauche Eu quero dizer que você está falando Eu quero que ele esteja lá Até que você está falando Até que você está falando Eu não pendo aqui e paca o charities que os quais eles nos atacam ou está a accusa, e paca o Matheus** moja também estou batido. Eu não fiz isso mesmo. Mas acho que não se enfandar para a boca. Esses são os quebrados. Não se enfadar aqui antes. Agora, nos eureram para que os quais eles vão para que eles não se falem. Será que vai me dar uma perspectiva para melhorar o que eles vão fazer. Agora, nos eureram que eles não precisam de muito tempo. Vocês não vão falar. Ou eles vão falar de maneira que eles se deixam de olhar para que eles vão fazer. Jesus não falem a Rua, mas de Jesus não falem O que você��ira? O amor do verde Isso couvre a desfotos O amor Isso suporto Você tem o amor Esse Cahier que não havia manco de suportar foi frana E por que ele tem o aborto? Deus nos indes Eu vejo que ele deve vá Mesmo os pequenos dos de meus doigos Eu quero que ele esteja bem em seu lugar E que cada parte de meu corpo Esteja bem em seu lugar E Deus quer que todos Em tantas corações de criação Como você está em mim Você está em mimar o Cristo Estes que estão em mimar o Cristo Nós estamos completamente unidos aos outros Unidos aos outros Que o Senhor nos abençoe Como você está em mimar o Penda Que nós nos amamos Que nós não falamos mal Eu não tenho tempo de falar mal contra meu irmão Eu acho que ele também chama U algo que eu falo Ele tira com o Ajax Nós vamos para tremendous Mas nos abençoam E assim perguntando o Penda Você não está em mimar o Dogo Eu? 기만 que Отdenam a Deus Que ele não está em mimar o Penda Ele tem owheel Ele tem a ter problemas Muitas coisas as pessoas que estão em mimar Ele não vai vir Bucan Ele libertou Ele vai te espetar Eu não posso aplicar esse peixão Diga-lhe Véridique, minha sœur virou-lhe Como tu lhe disse Se alguém não aceita, sache que é uma mauvaise foi Letra Circula número 41 Nós falamos das coisas das Galatas Page 5, terceiro parágrafo Ora, as obras da chair se manifestam As quais são as fornicações A impureté A impédicidade A idolatria A magia As inimitiés Les querelles Les jalousies Bois-vous, bois-vous, bois-vous Les jalousies, bois-vous Les jalousies Eu não sei o que a gente vai ficar bem Eu não peço 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 Ele tem a sua chemise embargada, é bom? Porque a chemise é bom A chemise te conviene bem Não, 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 não. Para você, é só você que sabe se habia Por quê? Quem é seu filho? Cain Ataca com o cabalho. Eu vou te atrapar. Se você é um vestido contra o furo. Se você ama alguém Ataca com a cravete. A cravete como a minha A cravete como a minha vida. Isso te confia? Você sabe bem o meu coração. A cravete como a cravete. Então, eu sinto que meu irmão é realmente ele mesmo. Que Deus nos abençoe seu jovem. Eu não podia me acheter aquele veículo. Eu não tenho a couleur noire. Eu peguei com o bordeiro. Eu gosto do bordeiro. Eu gosto do bordeiro. Eu peguei com o bordeiro. Eu sei o que eu prefiro é. É a couleur noire. Quem é tuer é a preferência? Ele sem a preferência. Eu peguei com o bordeiro e eu peguei com o gás. Então, você vai ver que todos tem o gás que você tem? Aqui. Aqui. Como você pende com o gás. Témis ele com o salado. Você tem o salado. Você me diz que meu irmão é um salado. Eu te confiai com o salado. Eu sei que o salado é vingos na vida. Eu fiz esse tipo de coisa. não é o que a gente quer dizer namorado sempre o que você vai falar é quando você tem uma palavra se não tem a palavra que você está fazendo tem que estar em se fazer não é tudo isso, nada não é te derrapa não é isso, a gente quer dizer essa vira morrer como a gente quer dizer ou não é isso que a gente quer dizer não é isso, não é isso não é isso, você quer dizer você quer dizer o que ele lisa como aqui Haka Estelles coloqu날os? Estelles fracassadas? As irritantes Il te fala confiante muito importante Lês coméruches As revidências Quegam-t-en, nós as stric Housing Desde que as messemergações Perçe Questo Do que as messemergações? unplugamentos Las ramas Nos afric récindos As se livraram As se livraram As se livraram E não faz deir a sua vida As se livraram Ok As coisas são sembláveis O sujeito De que Eu vos declaro D'avance Como eu já disse Que os que cometem de telles coisas Não herterão Não herterão O reino de Deus Amém Amém Se não termina 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 Vamos continuar Se não termina 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 Caleta naquele sentido Caleta naquele sentido Caleta naquele sentido Alô, ele deixa que fazê-lo Galeta naquele sentido Que o Senhor não benisse Você não pode fazer o dom a Deus Você não sabe Eu vou começar a dizer Como você está na Soma Galáxia 5, verso 19 Isso é o que eu gostei O começo de esta lista Se nomear de coisas E a luz de quem O bem de croyante É que você está na Soma Galáxia 5, verso 19 É que você está na Soma Galáxia 5, verso 19 É que você está na Soma Galáxia 5, verso 19 É que nós começamos a ler Se você está na Soma Galáxia 5, verso 19 Você vê que cada filho de Deus Ele vai se couar na Soma Galáxia 5, verso 19 É que você está na Soma Galáxia 5, verso 19 É que esse filho é homossexuel Eu não sei que esse filho é homossexuel Eu não sei que esse filho é homossexuel Eu não sei que todos vocês estão na Soma Galáxia 5, verso 19 É que nós, 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 nós surpreens a Soma Galáxia 5, verso 19 É que ela está na Soma Galáxia 5, verso 19 É que nós, 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 nós Mas todos os restos de esta Soma Galáxia 5, verso 19 É que nós, 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 nós Nós, 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 nós Nós, 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 que todos nós Você tem a mesma remuneração C'est-à-dire Inimitia Les querelles Les jalousias Você tem a jalousia Como caia Les colores As divisas As escas As envisos de mortes As cifronierias Você tem a mesma remuneração Se você tivermos a mal de seu frère Você tem o mal de seu frère Você tem o mal de seu frère E hoje o primeiro é devia ser dure Se você vê alguém que já gâchou a situação Ele já criticou o frère Ele já criou Ele já criou Ele já jeteu à infer Ele se encontrou com ele Ele até mais envolveu meu irmão Isso não éующino dizer que digo que meu irmão se é meu irmão Ele diz que quem vai falar nos irmãs Se você cair, essa demora está com você Que Deus lhe abenisse Você vai ver que as carrelas e as criticas são movidas Se você criticar isso Se você cair, se você cair, se você cair, se você cair Você vai fazer isso Você vai fazer isso e reparar as coisas Agora eu vou dizer que Você deve dizer Nós podemos arrumar mesmo, não é preciso Ele precisa que todo mundo compreende que L'esprit de crítica L'esprit de colher Les querelles Dans a casa, os pais acham que o papo e a mamãe são como o cachê Os pais acham que o papo e a mamãe são como o cachê E os pais acham que o papo e a mamãe são como o cachê E os pais acham que o papo e a mamãe são como o cachê É o ensinamento que tu dão aos filhos Até que tu te dão aos filhos Mesmo você que já ouviu É a semência que tu avais sem Isso vai gerar Porque o filho vai imitar e fazer o que seu pai quer E os pais acham que o papo e a mamãe são como o cachê E a filha fará o que ela fez Quando você responde grossirmente O papo e a mamãe são como o papo e a mamãe são como o cachê E a filha escuta É o ensinamento que tu dão à tua filha Ela saura que é o normal de responder com o cachê E a filha escuta 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 por que eu foguei, ou pendele, ou idolâtre, ou trajeta, ou ivrogue, Cristo e como se chamele, e depois, eu quero dizer que eu estou a minha cilta de soia, e depois disso, você está na cilta de soia, meu dia, 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 o nome que tiavese iletela setembro seje, como tirara anjele na sifra, se porquê mesmo se o toco sa cunha luta, matusha hita kuota apana, Zaini kama maricula anjele, pashikosta babu, kwa chele mambo umikono ya mungu, lese cette affaire daleme de Dieu, Lui se tempele, il a fait cela parce qu'il ne connait pas Dieu, mais toi qui connais Dieu, tu veux aussi repliquer le mal pour le mal, ou est-ce que tu vas retrouver cet homme afin de le reparer, tu insultes, et même notre gouverneur, tu parles à mal de nous, tu commets les pescets, romes chapitre 14, tous les pescets, nous devons respecter, toutes les autorités, tous les pouvoirs qu'ils sont, c'est dire qu'ils les adorèrent, et nous ce que nous devons faire, c'est prier Dieu pour eux, ah, le gouverneur n'a rien, il fait quoi ? ils sont volés, qu'est-ce qu'il t'a volé ? quand est-ce que tu aurais l'occasion d'aller reparer chez le gouverneur ? vous voyez les problèmes concernant la langue ? j'ai donné l'examen, j'ai donné l'examen, nos diacres qui servent dans l'église ici, tu parles sans respect, c'est pour des gens, nous sommes bien, nos diacres nous n'ont pas priés, toi tu connais de plus que les diacres, toi tu connais de plus que les diacres ? toi tu connais plus, de plus que les diacres, Vamos lá para os dias, A gente vai dizer que meu filho é um aqui E seu filho, ele é exigido em mimar Dio que você tiver bem assim, Dio que eu não vejo após o dia O dia que eu já disse que ele não fez nada Mas ainda ele fez isso aqui no Danilo Mas quando você conhece o que você disse Ele não se trata de Pacaville Se que Deus o será outro assim? Não se trata de Pacaville A isso também A gente vai sobre todo Eu continuo sempre a meprisa a seus servidores Agora já me deixaria, eu não quero ter respeito A causa do manco de respeito Mungu, Ambingu, Arishirika Quando ele ouve a Mungu, Arishirika Quando ele viu seu serviteiro se irritar Ele envolveu des urs E os urs vão deschirar os filhos que ele mandou Quando ele gostou, ele gostou de fazer a Mungu Ele já viu, mas que ele respeita o seu serviteiro A todos os urs vão deschirar os filhos que ele se chama William Marion Brana William Marion Brana E é, senão virou A todos os filhos que ele mandou Não somos Brana, ministra A todos os filhos que ele mandou Mas o Nabi Mungu, Arishirika Mas não cria o que ele diz a Mungu Se ele não vai ser ministro Se ele não vai ser ministro Não, não pode ser ministro O restante da denominação Detela om Gov Let неjam A todos os filhos que ele mandou Não faleremos garí свободos A todos os filhos que ele mandou Não faleremos mais do Noé A todos os filhos que ele mandou Paletes de Sodoma na Gomorra A todos os filhos que ele mandou Paletes de Sodoma e Gomorra Paletes de выпускzel Pal Verein Paletes as Lucas do todo Israel e da Egypte Paletes de�반a Paletes de tripiva Paletes da Moisa A todos os filhos que o Kiz-d anti-modicking Paletes de fraga Santo do Faciteu, ele é Maria Branham A tu na na haia Paulo Ayuambi era a sema Timoteu Oste expliquei a aia com o Shudia de o Acristo Para que o Shudia de o Acristo Oitai aia com o namimu, tu me chuaque Esse temor o se sorvete Que dia no benisse o Shuma Você não tem comércio com ele Que você não tem com o Telo Or 1 Corintia 5,11 Que ele não será culpável de coisas grossas 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 Porque ele não será culpável de coisas grossas Aqui e assim, a causa da serra A causa da serra Então tu vai reparar a porta Lá, certinho foi essa reparação Então, Jesus foimişado Aqui e assim сделал que Jesus Cindy Eu com o selanho 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 Eu tenho que ter bem E não com o selanho Eu tenho que ter bem E levado para o selanho E procurar que Deus nos benisse est-ce que tu es en paix avec Lui est-ce que tu es en paix avec Lui n'est-ce pas les serviteurs de Diáquil A única maneira de bem remédia o seu soignante é o que você trouxe. Quando você trouxe, o que você trouxe, para que você faça mal, para que você faça uma dor, para que você faça um pouco, para que você faça um pouco. A única maneira que você trouxe, a mesma maneira que você trouxe um pouco, se lhe diz que o meu irmão, o que você diz que o meu irmão, o que você diz que o meu irmão, o que o diabo perde sua puissance, e o diabo irá a vontade, mas isso deve ser assim. Você pode criticar o pastor, mas você pode tomar malade da luna, e você não faz isso mesmo. Mesmo quando o meu irmão era o telefone, o seu irmão é o idade, e o seu irmão é o seu irmão, que ele está na sua idade, e a sua prierê-se, porque o diabo é o meu irmão, ele não faz isso. Mas o diabo é o seu irmão, o seu irmão tem sua consciência. Mas se você tem a vontade de Deus, não irá Jusqu'o que você repare Que o Senhor Deus nos abençoe 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 Senhor Deus nos abençoe